O primeiro tema é aquele que tá pegando fogo, né? Desde a semana passada. A primeira turma do STF tem dois votos para manter a suspensão do X no Brasil. Até o momento, votaram o relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino. Faltam mais três votos. A análise é feita no plenário virtual e os ministros têm 24 horas para inserirem seus votos no sistema eletrônico da corte. Ou seja, até as 23 horas e 59 minutos dessa segunda-feira. A tendência, Eduardo, pelo menos é o que os especialistas estão falando, os analistas, é de que a maioria do colegiado vai confirmar esse bloqueio, não vai contra a decisão de Alexandre de Moraes, não. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo. Eu continuo com a minha opinião de sexta. Que há precipitação, arrogância, autoritarismo e afobamento dos dois lados. Tanto desse empresário rico que acha que pode vir aqui e fazer o que ele quiser, como do ministro que, como sempre, se julga o xerife do Brasil. E que, como você disse, não há dúvidas, terá a sua ação cancelada pelos pares dentro do espírito corporativo do Supremo. Mas pra não falar, você não tem lado? Você tá em cima do muro? Não. Eu ouvi hoje cedo, peço licença à audiência rotativa, pra gente escutar de novo, entrevistada por Felipe Quintela, a presidente da Comissão de Direito Digital da UAB Minas, Chayana Simões, disse exatamente o que eu falei sexta e faço dela as minhas palavras. Muitos usuários dependem da plataforma para se comunicar, se informar e trabalhar. Então, a medida de suspensão e a subsequente multa aos usuários que buscam alternativas para continuar acessando a rede gera um impacto significativo, não apenas no direito individual, mas também no cenário coletivo de livre fluxo de informações. É importante destacar que a decisão de suspender o acesso a uma plataforma como essa poderia ter sido analisada com muito mais cautela, ponderando não só os riscos, mas também as consequências amplas para a sociedade. Outras soluções poderiam ter sido consideradas como a exigência de maior controle da própria rede sobre conteúdos prejudiciais ao invés de uma suspensão total e absoluta. A rede X precisa sim se posicionar e ajustar suas práticas. Mas é igualmente crucial que se encontrem soluções que não prejudiquem o acesso de milhões de usuários à informação e à liberdade de expressão. Para além do que muitos pensam, ela é mais do que uma simples plataforma de interação social. Em momentos de urgência, como desastres naturais, crises políticas ou até mesmo atualizações de trânsito, a rede se destaca pela agilidade na disseminação da notícia em tempo real. Então, a suspensão da rede X, portanto, priva milhões de usuários de um recurso valioso, comprometendo o acesso a conteúdos determinantes para o cotidiano e gerando impactos que vão muito além do entretenimento, atingindo diretamente a liberdade de expressão e o direito à informação. É o dois graúdos prejudicaram 20 milhões. O Edilene Lopes, tem muito tempo que eu não vejo uma polêmica tão pesada assim, uma polêmica internacional, hein? Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, e é uma polêmica que se aproxima do sete de setembro, então é mais lenha na fogueira para os protestos do final de semana do feriado da independência do Brasil. Nós sabemos que essa briga não termina aqui, esse é apenas um capítulo, ela também não começou hoje. Como você já disse, há uma expectativa de que o pleno da primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirme a decisão do Alexandre de Moraes de suspender o Twitter, porque também ele não faria isso se não tivesse o aval, o respaldo dos colegas. É claro que sendo submetido ao colegiado, essa decisão, ela seria confirmada, como deve acontecer daqui a pouco. E há uma unificação não apenas dentro do Supremo Tribunal Federal, em termos de poderes, aqui falando da capital federal, falando de Brasil, há um alinhamento entre o executivo, o legislativo e o judiciário, pelo menos a cúpula desses poderes, em relação a essa decisão. O ex-presidente Lula se manifestou a favor dela na semana passada, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pachico, fez um elogio público a Alexandre de Moraes, que havia sido homenageado em São Paulo na sexta-feira, justamente no momento da decisão dele. Então há um alinhamento entre os poderes no Brasil com o argumento de que o Brasil não é uma terra sem lei e que o Elon Musk, dono do X, o antigo Twitter, deve obedecer a essa legislação. Ao mesmo tempo, há também a argumentação de que existe uma censura, e isso vai ser muito utilizado no dia 7 de setembro, num ato que pode potencializar candidaturas municipais, porque esse também é um argumento de muitos candidatos, porque há um outro debate de que o X poderia manipular algoritmos para beneficiar candidatos de dado polo da política, que seriam os candidatos da direita, e esses reclamam que seriam prejudicados. Isso pode ter um efeito rebote, um efeito contrário, e esses candidatos ganham muita visibilidade levantando a bandeira de que estão sendo censurados no Brasil. Então isso vai fomentar o debate de 7 de setembro, e pode ter impacto sobre as eleições, assim como pode ter impacto também a utilização de redes sociais. Então, Júlio Moreira, é pano pra manga, e é uma discussão muito mais profunda do que parece. É uma guerra de narrativas? É. Mas que tem impactos reais sobre a sociedade, conforme disse também a advogada que concedeu a entrevista à Itatiaia. Hoje nós ouvimos um trechinho da entrevista dela aqui, no Conversa de Redação. Ô, Ilhan Travassos, a primeira turma do STF, então, já tem dois votos para manter essa suspensão do X no Brasil. Você acredita que pode ter uma reviravolta? Os outros três, por exemplo, votaram em contra? Já votaram? Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia, bancada. Bom dia, os ministros da Itatiaia. Claro que não, gente. O sistema já resolveu que a briga é essa. É difícil, porque qualquer coisa que eu... Eu tenho um certo receio de falar aqui, porque de repente eu posso dizer, sei lá, o ministro gosta de brigadeiro, brigadeiro especial lá de São Paulo. Ele olha pra mim e fala assim, esse cara falou que eu gosto de brigadeiro. Então, vou fazer o seguinte, eu vou entrar na rede dele, eu vou suspender a rede dele, eu vou monitorar a conta bancária dele, eu vou entrar com uma ação contra ele, eu vou bloquear, eu vou anular esse cara, eu vou caçar a voz desse sujeito. E ele tem esse poder e isso me assusta. Então, quando não é a briga do Alexandre de Moraes com o Elon Musk, não é isso que a gente está falando. É claro que o Elon Musk, as empresas do Elon Musk, precisam se adequar à realidade brasileira e à legislação brasileira. Ninguém está contra isso. O que eu estou falando é de uma medida arbitrária. E o pior de tudo, eu, como leigo, imagino o seguinte, se eu sou juiz e eu vou julgar alguma coisa e eu estou envolvido, eu faço parte desse sistema, eu estou fora. Eu não vou colocar o meu voto ali porque eu sou parte daquele bolo. E o que eu percebo é que o Alexandre de Moraes, ele tem uma caneta tão forte e eu não consigo entender como nós não conseguimos. Não é frear o ministro, é fazer o seguinte, olha, o seu papel como ministro, o senhor não foi eleito pelo povo, então o senhor não pode criar regras. O senhor precisa que seguia um rito. E no rito legal, e posso estar muito enganado, a Silvana que me ajude, quando você fala do processo administrativo contra uma empresa, sobre multas, representação legal, você, na teoria, deveria buscar isso nos Estados Unidos ou no país de origem dessa empresa e não fazer do jeito que ele fez. Eu tenho lá, eu uso pouco o Twitter, mas eu tenho 30 mil seguidores. Digamos que eu, sei lá, eu faturasse uma grana com isso como o Eduardo trouxe a sonora. Se eu vivesse do Twitter, para me comunicar, se a gente tivesse uma grande catástrofe aqui e essa ferramenta é maravilhosa de alerta da população, então assim, eu vou perder o meu faturamento como milhares de pessoas perderam o seu faturamento, porque as pessoas se comunicam através do Twitter, os órgãos públicos pararam de se comunicar, esse cara caçou, ele colocou a mordaça dentro de um meio de comunicação e isso é inaceitável. E o pior, eu vejo o Senado, eu vejo a Câmara, todo mundo olhando e falando, tá, tudo bem, ele vai continuar assim. Então o que nós precisamos mudar dentro do STF para que ele seja realmente o guardião da Constituição e não seja um partido político? Alguém pode me dizer como é que a gente muda esse jogo? Porque a vontade que eu tenho é de ir para a rua também, por incrível que pareça, eu não sou um cara de fazer isso, cara. Mas eu estou me sentindo amordaçado e com medo do que esse cara pode fazer com qualquer pessoa. E aí, você de repente que está ouvindo aí, Tatiana, mas eu não tenho problemas com isso. Tá, tudo bem, hoje, mas amanhã o teu filho pode ter ou a tua empresa que o cara tirou da cabeça dele um coelho. Silvana Lobo, bom dia pra você, como é que você está vendo essa briga entre STF e Elon Musk? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Olha, gente, já foi tudo dito, ninguém tem dúvida de que tem que respeitar, só que o seguinte, a briga virou pessoal. Eu mandei, você não obedeceu. E aí, todas as empresas dele, inclusive o problema da Starlink, que não tem nada a ver com o X, é uma outra empresa, mas é do mesmo dono, então eu vou bloquear também. Então a gente vê nitidamente que se trata de uma briga pessoal. E quando a gente vê briga do Rochedo com o Mar, quem que toma ferro, historicamente, é o Marisco. Não é isso que está na beirada lá, ele vai tomar um ferro danado. Ou seja, isso vai refletir em nós e em tudo, a gente pensa que não, mas hoje mesmo já está sendo dito por vários empresários americanos que o Brasil não é um país em que se possa investir, porque de vez em quando acontece, e aliás, nem é tão de vez em quando, que acontecem coisas desse absurdo. Então amanhã a gente tem investimentos retirados, nós vamos ter problemas em relação a isso e pode ter certeza, quem toma ferro no final das contas é sempre o povo. Mas aí eu estou com travassos. O Supremo começou a fazer coisas e a gente começou a gostar porque eu sou partidária de quem ele prendeu, então eu não gostei. Mas eu sou contra quem ele prendeu, então eu achei bom. e aí um dia foi levando as flores, outro dia pisou nas flores, hoje a gente não pode falar mais nada. O Supremo faz o que quer e o que não quer aqui dentro do país. Nós estamos reféns, não é de hoje. Alvirado? Estou pronto. É? Mas já que você olhou para a minha cara... É porque você respirou fundo, eu falei que ia falar. Não, é porque eu pensei, eu pensei alto. Supremo é Deus. Próximo. 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 Próximo.